Olá, seja toda a gente bem-vinda ao Epenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Hoje temos como convidado Joaquim Ribeiro, 56 anos, natural de Vila Nova de Gaia, ex-cuidador informal e um dos impulsionadores do movimento de cidadania que lutou pela criação do Estatuto do Cuidador Informal, que deu origem mais tarde à Associação Nacional de Cuidadores Informais. Bem-vindo. Muito obrigado, Margarida. Boa tarde. Cuidaste da tua mãe 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 5 anos. Como é que tornaste-te cuidadora informal? É assim, a minha mãe, desde muito cedo, se tornou uma pessoa muito dependente porque era uma pessoa muito doente. Na época, nessa altura, já há muitos anos atrás, ela necessitava de acompanhamento e de cuidados. Nessa época, quem assumiu essa tarefa foi o meu pai, mas em 2008 foi diagnosticado um cancro no pâncreas, acabou por falecer em abril de 2009, precisamente no dia do seu aniversário e na altura época de Páscoa. Portanto, este foi o momento que antecedeu ao conforto dos filhos, porque ela estava bem entregue, porque era cuidada pelo marido, o nosso pai, porque nós somos dois irmãos. E, portanto, e nessa mesma altura, portanto, também na questão do meu pai, do cancro no pâncreas e o posterior falecimento, é assim, ele morava a 74 quilómetros da cidade de Vila Nova de Gueia, que era onde eles residiam. Porque estavas em Barcelos. Sim, na época tinha negócios em Barcelos, tinha uma empresa e, portanto, eu diariamente, depois de um dia de trabalho, tinha que fazer 140 quilómetros para, de facto, estar com eles e ver o que era necessário e apoiar a família. Quando ele faleceu, portanto, o desgaste foi de tal ordem que, portanto, porque, evidentemente, que numa situação como esta, de cancro de pâncreas em que não há cura e a morte é inevitável, é assim, o desgaste foi tão grande que eu próprio acabei por ter um esgotamento. Portanto, portanto, em junho de 2009, eu senti que, de facto, era necessária a minha presença próxima da minha mãe e do meu irmão e abdiquei, renunciei à gerência da minha empresa, vendi o meu património e, aí, sim, fui morar para junto da minha família. Em Vila Nova de Gueia. Quem é que, nessa altura, tomava conta da tua mãe? É, sim. Após o falecimento do meu pai, ou seja, em abril de 2009, portanto, ela ainda frequentou um centro de dia, mas só frequentou por quatro meses pelo facto de ela depois ter deixado completamente de andar e as senhoras que a iam buscar também não podiam andar com ela ao colo. Portanto, os dias passavam-se assim, ou passaram-se assim durante quatro meses, em que ela, quando vinha do centro de dia, entretanto, o meu irmão chegava à casa e, portanto, assumia ele cuidar dela. E eu também, passado um mês sensivelmente, aí já estava a residir definitivamente ao lado, junto com a minha mãe e, portanto, também lhe prestava o devido apoio, até porque, portanto, em virtude desse esgotamento que tive, provocado por esta situação toda familiar de doença e no culminar da morte, acabei por estar com um ano de baixa médica. Portanto, esta proximidade entre 2009 e 2010 permitiu-me, de facto, fazer uma análise de como é que ela estava, de como é que ia ser o futuro e a coisa, de facto, foi-se complicando cada vez mais porque, é assim, ela teve um AVC. Na sequência desse AVC, depois também foi diagnosticada, portanto, uma demência de origem vascular em que a medicação existente, aliás, como para qualquer tipo de demência, não existe medicação, portanto, para cura, nem pouco, nem tampouco é considerada doença crónica. As medicações que existem, pura e simplesmente, atrasam a evolução da doença, permitindo, num curto espaço de tempo, em alguns casos um bocadinho mais, a pessoa ainda conseguir estar, portanto, mas quando a doença se instala de forma definitiva, aí a medicação, inclusive, pode ser suspensa porque já não há mais nada a fazer. A demência vascular, só para o contexto, é o tipo de demência, ou forma de demência mais prevalente em Portugal, até mais do que a doença de Alzheimer. Exatamente. E é uma doença associada a problemas na circulação do sangue para o cérebro, normalmente também muito progressiva e silenciosa. Problemas de coração também, porque, é assim, o grande problema da minha mãe, desde muito jovem, foi precisamente o coração. E é assim, o coração não bombeava em quantidade suficiente, oxigênio, portanto, para, de facto, alimentar o cérebro. E ela teve esse ABC, que a deixou bastante debilitada. E depois, inúmeros AITs, que no fundo são os acidentes químicos transitórios, foram, portanto, destruindo o resto das poucas células que lhe ficaram após esse grande ABC, e que, a posteriori, a deixaram completamente prostrada, debilitada, sem reação. E ela, nesse espaço de tempo, inclusive, também, ela, portanto, perdeu o equilíbrio. Ou seja, portanto, ela poderia estar sentada, mas caía, porque não se conseguia equilibrar a mesmo sentada. Assim como o movimento da cabeça era um movimento permanente, porque a cabeça, assim, também não tinha posição. Tanto caía para um lado, como caía para o outro. Portanto, ela perdeu completamente o equilíbrio, inclusive, desses órgãos, não é? Em 2009, quando assumimos os cuidados da tua mãe, é uma decisão tua? É assim, nós, é assim, eu decidi isso, porque, é assim, a família era muito pequena, éramos só quatro, depois ficámos reduzidos a três, e, de facto, é assim, nenhum de nós estava preparado para estes momentos de fim de vida, porque já há muitos anos que isso também não se verificava na nossa família, e, quer dizer, começou inicialmente por eu sentir a necessidade de estar mais próximo, para dar a devida assistência, e depois, portanto, é assim, depois da questão desses quatro meses no centro do dia, a solução também passou por termos uma cuidadora durante o dia, em que eu ia acompanhando, porque estava de baixa, não é? Que era uma familiar sua. Que era uma familiar, exatamente, uma prima, sobrinha da minha mãe, direta, e, portanto, ia ao fim do dia. O meu irmão também vinha, e também assumimos os dois cuidar dela ao fim do dia. Mas, em virtude do agravamento do estado de saúde dela, essa familiar também, é assim, começou a ter grande dificuldade, porque também havia a questão emocional, pelo facto de ser familiar, e depois, em 2010, finais de 2010, sensivelmente, é assim, decidi assumir eu, aí eu já me sentia melhor, não é? Portanto, decidi assumir eu a tempo por inteiro, portanto, e de 2000, isto foi em finais de 2010, de 2011 até 2016, eu assumi a tempo por inteiro, portanto, foram 365 dias por ano, 5 anos, no total foram 1825 dias. Tudo terminou a 3 de janeiro de 2016. Como é que sabias o que fazer? Como alimentar? Como transferir? Como cuidar? Em virtude dos vários entrenamentos de urgência hospitalar, algumas coisas eu fui tendo a percepção como se fazia, outras em função da necessidade, porque cada caso é um caso, eu fui vendo, também pelo conhecimento que tinha das reações dela, a melhor forma de o fazer, e houveram situações aí já mais complicadas, que tive formação, apesar de muito breve, hospitalar, falo, por exemplo, de administração de alimentação, por intermédio, inicialmente, de uma sonda nasogástrica, mas como depois, portanto, também lhe foi diagnosticada a disfagia, que no fundo é disfagia, tudo que a pessoa come, bebe, tem dificuldade a engolir, portanto, engasga-se, e nesse engasgamento acontecem as ditas infecções respiratórias, as pneumonias, até que, de facto, num entrenamento hospitalar, o médico aconselhou-me e achou por bem que lhe fosse colocada a pega, que no fundo é um balão, que é uma operação que é feita em ambulatório, e a pega é um balão que é colocado no estômago, portanto, e sai uma sonda um bocadinho acima do umbigo, e a administração da alimentação e dos líquidos é feita precisamente por aí, porque, entretanto, também, é assim, o estado das 24 horas dela era estar sempre de olhos fechados. Portanto, ao longo dessas 24 horas, é assim, isto já a partir de 2011, portanto, nesse primeiro ano de 2011, ela já, apesar de andar de cadeira de rodas, ainda ir comendo, é assim, a coisa ainda funcionou relativamente bem. Mas, no princípio de 2012, eu aí, portanto, o consecutivo agravamento do estado de saúde dela levou a que eu pedisse uma junta médica ao domicílio, porque ela aí já estava a queimada. O meu objetivo com essa junta médica era que lhe fosse diagnosticado o grau de dependência e que lhe fosse, portanto, emitido o atestado médico de incapacidade de multiusos, que, no fundo, esses atestados médicos são aconselháveis e são muito úteis, porque, é assim, em termos de episódios de urgência, que no nosso caso foram muitos, talvez dentro de taxas moderadoras, e em termos de IRS também tinha alguns benefícios, portanto. E, portanto, o médico, mediante o que viu no domicílio e mediante os vários relatórios de notas de alta dos hospitais que ela tinha, não teve a menor dificuldade em fevereiro de 2012, lhe ter emitido esse atestado médico de incapacidade de multiusos com uma taxa de dependência de 92%. Portanto, mas é assim, posteriormente houve necessidade dessa intervenção em ambulatório, após muitas urgências hospitalares, para lhe fazer a operação em ambulatório para a colocação da PEG, que, é assim, foi a solução mais viável e confortável para ela, e, portanto, até para a própria sobrevivência, para, de facto, ser devidamente alimentada e hidratada. Exato. Mas era, na sequência deste ambulatório e das várias intervenções a que a sua mãe foi sujeita, era de ter ensinado o que fazer? Sim, é assim, eles, quando colocaram tanto a sonda nasalgástrica, portanto, aquilo desce a determinados passos, que as pessoas têm, quem passa por elas sabe, não é? Quer ver se a sonda, neste caso a nasalgástrica, se está no sítio, se a pessoa ainda tem conteúdo, e se pode conteúdo, se se tiver é porque ainda não fez a digestão, não é? Porque a pessoa deixa de falar e, consequentemente, a única hipótese que há, para quem está, para o cuidador, é, portanto, ver-se, de facto, é fazer estes passos, proceder a estes passos, que são ensinados, precisamente, a nasalgástrica, em sessões de entrenamento, em episódios de entrenamento de urgência hospitalar, em que o serviço de enfermagem explica. Quando foi a passagem para a PEG, que foi o sistema definitivo para alimentar e hidratar, aí foi, precisamente, no bloco de operação do ambulatório. Nestes cinco anos, o que é que foi mais difícil? É assim, o mais difícil, sempre pensando nela, foi ver que, de facto, como é que é possível uma pessoa, numa época em que, de facto, se dura cada vez até mais tarde, se durar com tão pouca qualidade de vida. Isso, sinceramente, eu muitas vezes olhava para ela, apesar de eu não a ver em sofrimento, porque, é assim, eu não a largava, é assim, eu também sabia quando ela estava mal, também a única forma de saber que ela estava mal era pelas expressões, porque ela não se pronunciava, ou, então, era recorrendo, pronto, à aquelas análises, portanto, com equipamentos do género medir a tensão arterial, ver os diabetes, usar o oxímetro para ver como é que ela estava em termos de oxigenação, e, portanto, eram esses os métodos, que, aliás, são os métodos utilizados pelos serviços dos bombeiros na primeira triagem que fazem, não é? Portanto, é assim, eu quando chamava o INEM, os enfermeiros, muitos até já conheciam e já me pediam as minhas avaliações, porque eram isso que eles faziam também, repetiam-nos, obviamente, não é? Só para ver se, entretanto, tinha havido algum agravamento neste período de tempo. Portanto, o que me gostou mais, de facto, foi ver, é assim, apesar de eu considerar que ela não estava a sofrer, porque, é assim, o facto de ela ter perdido todas essas capacidades motoras é um tipo de doença que, pelo menos a esse nível, não traz dor física. A pessoa, por isso, simplesmente só respira, mais nada, não é? E sei que me gostava mais, ver o estado em que ela ficou, o que ela tinha sido e como ela ficou à posteriori. Isto no que diz respeito a ela, não é? Como é que um cuidador, uma pessoa tão próxima, lida com a perda de memória, com o desaparecimento da pessoa que esteve ali a sua vida toda? É assim, como é que lida? É assim, encara a realidade como ela é. No meu caso, eu encarei-a como ela é na realidade, no entanto, claro que tive momentos de fraqueza, não é? Porque é assim, a gente opta por cuidar, há um grande desgaste físico, há um grande desgaste financeiro, apesar que essa é importante, mas não é o mais, e, portanto, e quer ser aí, no fundo, a gente faz tudo aquilo que está ao nosso alcance, mas sabe perfeitamente que, é assim, que o que se figura em termos de futuro não é aquilo que a gente mais quer, mesmo, portanto, toda esta qualidade de serviço, não é? Qualidade de vida, portanto. E o cuidador é assim, olha para o seu familiar, o que o move é a questão do amor, porque cuidar neste contexto é assim, tem que existir muito amor, porque senão acho que ninguém consegue mesmo, não é? Evidentemente que nesse processo há uma coisa que sempre falhou e que é muito importante, que é um apoio psicológico, que é assim, isso existe, mas pagando, porque o Serviço Nacional de Saúde não contempla essa área da saúde, inclui sim, ou contempla, a questão da psiquiatria, mas isto não é um caso de psiquiatria, é preciso apoio psicológico, mas não é preciso a intervenção da psiquiatria, porque a psiquiatria não se aplica no cuidador das pessoas com, das pessoas cuidadoras, não é? Portanto, eu quando falo um cuidador de pessoas com demência, é assim, não são os únicos cuidadores que existem, existem os pais cuidadores de filhos com patologias gravíssimas desde a nascença, é assim, eu tenho imenso respeito por esses pais cuidadores, porque, e sinto muito a patologia dessas crianças, porque é assim, enquanto os nossos pais tiveram um passado, um presente, podem não ter um futuro, mas o futuro a gente sabe qual é, porque todos nós um dia temos que partir, a maior parte dessas crianças não tiveram um passado, não tenho um presente, e o futuro, também nada se pode esperar. Portanto, é uma causa que me toca muito também, e que me sensibiliza bastante também, porque, no fundo, cuidadores somos todos, as necessidades são exatamente as mesmas. é dificuldade financeira, é dificuldade emocional, é dificuldade da prestação de serviços, é dificuldade no reconhecimento destes cuidados, que são prestados indiscutivelmente pelo familiar, mas que também dizem respeito ao nosso Estado. Uma coisa nós temos a noção, é que, é assim, nós para o Estado, até há relativamente pouco tempo, alguns passaram a existir, mas outros continuam a não existir. É assim, acredito que o Estado agora veja, de facto, a necessidade de reconhecimento deste tipo de cuidadores, independentemente das patologias, porque, segundo um estudo encomendado pelo Estado, é assim, o nosso país está a ficar cada vez mais envelhecido, o que, na prática, quer dizer que, de futuro, não vai haver quem olha pelos nossos idosos, que nós seríamos os idosos da manhã, porque está a ficar envelhecida a população, não vai haver filhos para cuidar, e o Estado está com o gravíssimo problema de que não terá aonde institucionalizar tantos idosos, com o mínimo de qualidade de vida, que é o que eles merecem, porque são pessoas, são seres humanos, não são descartáveis, usem a deita fora. Portanto, esta é a perceção que eu tenho, que neste momento é, sim, a causa que mais me toca e pela qual eu passei em termos da experiência de vida, foi a causa das demências, mas neste momento não estou indiferente às restantes causas dos restantes cuidadores, pelo contrário. Quando foi cuidador, quando foi cuidador, a quem é que pediste ajuda e de quem é que a receveste? Eu pedi ajuda a Deus, ao Carmo e à Trindade. É assim, onde eu via que podia entrar, eu não saía de lá. Segurança Social era o meu alvo número um, porque já na época se falava do direito da ajuda das técnicas, independentemente dos rendimentos da pessoa. No nosso caso, é assim, a minha mãe não tinha uma reforma baixa, mas também não era muito elevada. Mas é assim, definindo o que foi a reforma da minha mãe, é assim, a reforma dela era 200 e qualquer coisa euros. Depois, em virtude da patologia que lhe foi diagnosticada há muitos anos atrás, ela passou logo para o segundo grau de dependência, nem tendo passado sequer pelo primeiro, porque já era muito grave. Portanto, a somar aos 200 e qualquer coisa euros, ela tinha mais 180. Preferia eu que ela não tivesse direito a esses 180 euros, porque era sinal que era autónoma e independente. A partir de 2009, infelizmente, teve mais o subsídio de sobrevivência por viúveis. Portanto, que as três juntas dêem um total de 620 euros, mais ou menos. Eu é assim, eu a terceira também preferia que ela não a tivesse, que era sinal que o meu pai era vivo. Mas este era o vosso rendimento? Só. Porque o agregado familiar, a partir do momento que eu fui viver com a minha mãe, posto direitinho, morada oficial, Vila Nova de Gaia, a residência dela, e o nosso agregado familiar era composto por mim e por ela. O único rendimento era essa reforma dela. reforma essa que era completamente absorvida e conforme eu referi no início desta entrevista, se ela tinha um grau de dependência de 92%, portanto, é assim, os gastos eram muito elevados, não é? Sim. Toda a sua casa teve que ser reequipada? Sim, é assim, a casa dela, é assim, já não sei se foi a sala que virou o quarto, se o quarto é que virou sala, o quarto, o suposto quarto na altura, que era o quarto, sem dúvida, não é? Porque a sala manteve-se, apesar de tudo, passou a ser tipo uma enfermaria com uma cama articulada dela e uma cama, porque o quarto também não era muito grande, uma cama de solteiro ao lado. E depois eram máquinas para isto, máquinas para aquilo, eram medicamentos, eram aspirador de secreções, eram nobilizador, eram medicamentos, eram, enfim, uma diversidade enorme de coisas que lhe eram necessárias e que eram necessárias estar ali para de imediato atuar no momento em que o momento não era escolhido. Tanto acontecia, por exemplo, a necessidade de aspirar. Se ela se engajava com a própria saliva, a gente tanto segrega saliva durante o dia como durante a noite. Apesar que durante a noite a gente está a dormir não segrega tanto, mas aqui não havia distinção entre quando ela estava a dormir ou quando estava acordada, porque o estado dela normal era estar sempre de olhos fechados. É assim, eu evidentemente que na época, isto estamos a falar de finais de 2010, mas só posso considerar que só assumi em inícios de 2011, é assim, eu tinha que estar permanentemente alerta. Eu sabia que o meu dia começava a um quarto para as sete diariamente, com a primeira higiene, que eu lhe fazia, porque por volta das onze tínhamos uma equipe de cuidados, prestadores de cuidados domiciliários, que era a única higiene que fazia por dia, depois eu assumia, portanto, mais três da parte da tarde. Portanto, para mim, na minha cabeça não fazia sentido ter que estar até às onze da manhã à espera de que lhe fosse feita a primeira higiene. Então, a um quarto para as sete já eu andava de volta dela. Portanto, independentemente da noite ser bem ou mal dormida. Portanto, eu sabia que o meu dia começava a um quarto para as sete diariamente, independentemente de ser sábado, domingo, feriado ou não, férias ou não, porque isso não existia, e não sabia nunca quando terminava. O que é que faltou nestes cinco anos? Sentia que estava sozinho. Olha, é assim, eu sozinho, sozinho, talvez não me sentisse muito, porque ela preenchia-me muito pelo facto de ser minha mãe e também por ter uma boa relação com o meu irmão. Prontos, foi os que ficamos, porque o meu pai tinha falecido, conforme referiu anteriormente, e, portanto, os poucos que eu tinha, que era ela e o meu irmão, já me preenchiam para a pouca energia que eu ainda tinha. Portanto, é assim, evidentemente que a família sempre esteve presente, mas a família também tinha a noção que não sabia qual era o momento oportuno para fazer uma visita e era tudo tão estipulado, tudo com horários tão rigorosos, que, de facto, eles não queriam era incomodar ou interferir. Portanto, e optavam, logicamente, primeiro por telefonar ou então, pronto, já apareciam quando também lhes era possível, não é? O que me faltou é assim, faltou-me, talvez, em relação à minha mãe, eu não posso considerar que tenha faltado, porque é assim, eu acho que em relação aos serviços que lhe foram prestados, de facto, é assim, por parte do Estado, é assim, ela esteve nas urgências, estava no sítio certo para ser cuidada, para ser tratada, para ser ultrapassada o problema de momento que esse não era capaz, não é? porque requeria a intervenção da medicina, em relação, portanto, a medicações, aí também ela tinha todo o apoio devido, a única coisa que faltou para ela ter um bocadinho mais de qualidade foi, de facto, essa questão das ajudas técnicas, porque ela, assim, conforme eu há momentos atrás ia referir, as ajudas técnicas são atribuídas independentemente dos rendimentos da pessoa, e é um direito universal, eu todos os anos na segurança social eu entregava o processo direitinho do que eles queriam, cada vez, cada ano que passava complicavam ainda mais, cada ano que passava era preciso ainda mais papéis, mais orçamentos e eu todos os anos levava tudo direitinho, nunca desistia, todos os anos me davam a mesma resposta, não há verbas, vai transitar para o ano seguinte e eu questionava, mas vai transitar para o ano seguinte, para quê? Para vir com retroativos? Não, vai transitar, então vai transitar, porquê? Só se para o próximo ano não me pedirem nova documentação, porque ela não vai melhorar, tenho aqui os relatórios médicos, tenho os relatórios de alta hospitalar, portanto, as altas hospitalares, as notas de alta, é os melhores relatórios que podem existir para uma uma melhor avaliação médica, porque por vezes há profissionais que dizem, os médicos de família já são muitos anos, já há aqui uma relação de amizade, pronto, é assim, eu acho que eles como profissionais não o farão, mas se os colegas dizem que assim é, eu também não os quero contrariar. Mas que ajudas técnicas? As notas de alta são mais imparciais. As ajudas técnicas, eu só pedi uma coisa que eram fraldas, porque ela gastava cinco ou seis fraldas por dia, porque é assim, eu na minha cabeça não fazia sentido, por exemplo, lavá-la, pôr-lhe duas fraldas e na higiene seguinte, usar a fralda que estava por fora que podia estar seca, mas a meu ver já estaria com contaminação, que se tivesse uma infecção urinária, tanto molhava a de dentro como podia passar para a que estava fora. Há pessoas que optam por pôr duas fraldas. Eu preferia pôr-se a uma, fazer-lhe mais higienes, mas fazendo-lhe sempre a higiene completa, lavando-a, não era passar uma toalhita. Portanto, por essa razão, ela nunca teve infecções urinárias, porque essas vinham de dentro, mas é assim, nunca ficou, macerada exteriormente, nunca teve úlceras de pressão, porque é assim, ela tinha que ser posicionada várias vezes ao dia, porque é assim, ela não se mexia, e então é assim, a cama dela era constituída, pronto, pela cama articulada, com o colchão anti-escaras, o enchimento alternado, no mínimo cinco a seis almofadas. Almofada para a cabeça, almofada para as pernas, almofada para as costas, pronto, não interessa. E posicionamentos de duas em duas horas, portanto, é assim, eu tive que de facto, eu quis assumir essa questão de cuidar da minha mãe, porque em virtude do estado dela, é assim, para não ser eu ou o meu irmão a cuidar dela, nós teríamos que ter três empregadas, uma para de dia, uma para de noite, e uma para os fins de semana. se pagar a uma que fosse o ordenado mínimo na época, já era difícil, vezes três, ainda mais difícil era. E é assim, se contratássemos alguém para tomar conta dela, vezes três, teria que ser uma pessoa que soubesse administrar a alimentação por intermédio da pega, recorrendo à seringa, que soubesse preparar as refeições adequadas, que soubesse gerir o tempo, porque é assim, o caso da pega, a capacidade é de 500 mililitros, é assim, tem que se lhe dar no máximo 400 mililitros, que não é nada, daí a questão de que tem que ser alimentada, tinha que ser alimentada várias vezes e pouco de cada vez, o pouco de cada vez eram 400 mililitros, sobravam 100 mililitros até aos 500 mililitros para administrar a água com a medicação. É assim, passado duas horas, havia necessidade de ver se ela já tinha feito a digestão, que o método é introduzir a seringa, puxar o ar para fora, se viesse conteúdo, aí de facto a digestão não estava feita. Se já não viesse conteúdo, aí podia-se administrar o que quer que fosse. Nesse intervalo entre as duas e as três horas, é assim, ao fim de duas horas não era alimentá-la novamente, era hidratá-la. E eu por dia dava-lhe dois litros de água. No meio de toda esta rotina havia vida para além de cuidar? Não, depois havia uma parte que era ir às compras, comprar a alimentação para ela, não é? Porque a alimentação era feita à base de sopas, muito líquidas, mas a sopa só por si não era suficiente, havia necessidade de, de facto, comprar as melhores carnes, que eram 50 gramas, ainda me lembro disto tudo, 50 gramas de carne ou de peixe ou de ovo em cada uma das refeições, a dividir por cinco ou seis refeições diárias. E, portanto, o resto do tempo, pronto, quando, eu depois da primeira higiene que lhe fazia, tratava de mim, da minha higiene também, e saía à rua para comprar, prontos, tínhamos o cão dela, também tinha que levar o cão à rua, que essa foi uma grande herança que ela me deixou, que ela ainda hoje é vivo, tem 15 anos e para quem me conhece também conhece o Max, e, portanto, e é assim, eu depois ia às compras, chegava à casa, já lhe dava mais uma refeição, mais 400 mililitros, não é? De sopa, ou leite, no período da manhã é leite, não é? E depois preparava-lhe cozia bastante a carne e o peixe, misturava e administrava tudo pesado em balanças de gramas, e depois também tinha que gerir o tempo para limpar a casa, para fazer a higienização da casa, porque é assim, eu nos primeiros anos que assumi cuidar, eu ainda tinha verbas, portanto, porque, pronto, conforme eu referi em 2009, quando eu renunciei à gerência da minha empresa, eu depois, portanto, vendi o meu património e foi quando fui viver de Barcelos para Vila Nova de Gaia. E durante cerca de dois anos ou três, pronto, essa verba deu para lhe adquirir certas coisas para ela ter ainda mais qualidade de vida e depois também, pronto, tentar minimizar os custos para, de facto, fazer face a um futuro que era uma incógnita. Mas é assim, quando o dinheiro terminou ou estava em vias de terminar, é assim, teve que se prescindir do pouco que se tinha na altura. E quando eu falo de prescindir, é assim, acabei por prescindir do apoio domiciliário que inicialmente era todos os dias, uma vez por dia, só mesmo assim, e depois passou a ser só uma vez por semana para lhe dar um banho mais aprofundado porque os banhos eram dados na cama e, portanto, era necessário uma segunda pessoa e dar com o meu irmão dar banho à minha mãe à noite, porque seria assim um bocadinho mais complicado, tanto para ele como até para ela porque as noites, pronto, a temperatura já era outra e o ideal era e é sempre de manhã, não é? Quanto é que pagava por essa assistência? O apoio domiciliário, portanto, foi com o apoio da Segurança Social, portanto, na época, em 2009, pagava 120 euros, se não me engano, 118 em 2009. E nesta altura a institucionalização nunca foi uma opção? É assim, não, porque, é assim, se de facto a minha mãe requeria um acompanhamento permanente, é assim, eu às vezes evidentemente que eu tinha que ir à rua mas também o supermercado era ao lado de casa, tinha que correr esse risco, não é? Para ir fazer as compras. O meu irmão também as podia fazer ao fim do dia, mas ao fim do dia estava tudo mais escolhido e a melhor altura para fazer compras, também eu aprendi isso na época, é de manhã, por isso é que a maior parte das senhoras pensou que é de manhã que vai às compras, não é? Portanto, só nesses bocadinhos é que eu de facto via aquela ou porque estava cansada da noite, via, porque pronto, tinha a percepção porque tive necessidade de me levantar, tinha necessidade de me levantar para ele, às vezes até de noite para lhe fazer a higiene, ela de manhã deveria estar tão exausta que dava para perceber pela respiração dela que ela até estava a dormir e eu nesse bocadinho em 15 minutos saia para ir ao supermercado ou ao hotel, portanto, para depois e depois já não saia mais, não saia mais, depois, portanto, era o tempo para confeccionar refeições, era o tempo para fazer as higienes seguintes, era o tempo também para fazer a higienização da casa, assim, quando eu prescendi, eu cheguei a uma altura que, pronto, prescendi mesmo completamente do apoio domiciliário, com muita pena, porque foi feito por uma boa equipe de profissionais profissionais e com os quais eu gostava muito de estar e de trabalhar, era um momento para mim, às vezes, pronto, de relaxamento, inclusive, porque elas próprias também têm como objetivo também dar um bocadinho de ânimo aos cuidadores, tive que prescindir todo esse serviço porque eu não queria chegar ao fim do mês e não ter verbas para lhes pagar. e pronto, e aí assumi eu as cinco higienas diárias e a semana inteira. A tua mãe morreu a 3 de janeiro de 2016. Correto. Começaste uma vida nova a partir daí. É assim, eu só queria referir que eu acho, só me falhou uma coisa que eu referi, é assim, quando me falaste da questão de o tipo de apoio a que eu recorri, é assim, os que eu recorri ou me diziam que não, que não havia verbas ou que não havia nada especificamente porque quando eu pedia, pedia para ela, mas também pedia para mim, não é? Sempre aquilo que nós estamos e que foi contemplado agora na aprovação do Estatuto do Cuidador Informal. A única coisa que eu também fui contemplado nesta fase já muito avançada dela, mas em vida dela, portanto, e que eu aí já estava mesmo sem meios absolutamente nenhuns, isso eu consegui, consegui porque eu reuni as condições todas, ou seja, por intermédio do Banco Alimentar contra a fome da Cruz Vermelha Portuguesa, eu e ela fomos contemplados com um cabajo mensal de alimentação que passava por massas, arroz, pontualmente dois, três pacotes de leite, mas felizmente a doutora sempre teve a noção da realidade da minha mãe e de vez em quando ela ia pôr uns miminhos que eram para as crianças que eram uns iogurtes líquidos. Portanto, ela teve essa perceção e pronto, e os iogurtes eram canalizados para ela, não é? E o que acontece? Depois da 3 de janeiro, num entrenamento hospitalar que não foi dos piores, é assim, o médico disse-me que, portanto, que ela não estava bem, que estava mesmo muito, muito mal e o fim podia estar iminente, mas é assim, aquilo para mim foi mais uma vez que me disseram, porque me disseram tantas vezes que ela estava por horas, porque é assim, o estado de saúde dela, o coração tão fraco que ela tinha, para os médicos, sempre que havia uma urgência, aquilo já era o fim, mas ela sempre conseguiu ultrapassar, ainda eles nunca entenderam nunca como, porque uma pessoa que tinha um coração tão debilitado como ela tinha, sempre conseguiu ultrapassar, portanto, esse 3 de janeiro de 2016, para mim, era mais um episódio que também não era dos piores, eu só o chamei de emergência médica porque, sim, porque ela estava com a tensão arterial muito elevada, porque também era hipertensa e era diabética e estava-me com temperatura apesar de, assim, a expressão dela não manifestar o que quer que fosse. E eu, claro, perante estes indicadores, evidentemente, que chamei a emergência médica. E o médico, nesse dia, mais uma vez, disse-me que ela não estava bem e, como ele já me conhecia das urgências dos vários entrenamentos hospitalares, isto no Hospital Eduardo Santos Silva em Vila Nova de Gaia, ele disse-me, Juquim, olha aqui, hoje é mesmo. E eu vi o ar dele e disse, epá, isto está tão, peraí. Sei que ele, aliás, ele inclusive permitiu-me uma coisa que nunca nenhum médico me tinha permitido que foi ir para junto dela. É assim, ela que estava sempre de olhos fechados nesse dia, portanto, ela abriu os olhos, olhou para mim e partiu. O coração dela parou. Depois, como é que, como é que se volta a uma vida sem cuidar? difícil, o período seguinte, o período seguinte também foi muito difícil, porque é assim, eu na época, com 53 anos, sem emprego, descapitalizado, sem nenhum tipo de apoio, a precisar de apoio psicológico, sem casa, inclusive, é para morar, porque, é assim, a minha mãe morava naquela casa há cerca de 50 anos, o que ela pagava da renda era uma, era irrisório, e eu na altura o senhorio disse-me que eu teria direito à casa, mas teria que haver uma renovação do contrato. E, portanto, claro que eu entendi isso perfeitamente, mas é assim, eu na altura, se nem 50 euros podia pagar que era o que ela pagava, com uma atualização que fosse para os 300, como é que eu poderia? Pronto, a única hipótese, de facto, também eu tinha que recomeçar a minha vida do zero, ou do princípio, digamos, já não seria do zero, porque algumas coisas eu já tinha, pelo menos a roupa do corpo, não é? É assim, eu tinha que começar a vida do princípio, a opção que eu fiz ao ter que entregar a casa dela, o processo de deixar a casa vazia foi muito complicado, porque estamos a falar daqueles bens, pronto, aqueles que nos tocaram mais a minha ou a minha irmã, esses a gente retira hoje, não é? Pronto, foram aqueles que, de facto, foi ela que os adquiriu, agora outros, pronto, que foram oferecidos em festas, esses aí, pronto, a gente conseguiu despachar tudo e para vagar a casa, foi muito complicado ver aquela casa vazia, uma casa com memórias de 50 anos e, portanto, mas pronto, esteve que ser e aí a minha opção, uma vez que tinha que começar, conforme referi anteriormente do, praticamente do princípio, foi ir viver para a casa dos meus avós paternos, já falecidos, não é? E aí, portanto, vim para o Minho, concretamente, para a Vila Nova de Serveira. Essa casa, em virtude de ser uma construção de 1949 e nunca ter tido qualquer tipo de obra, nem de manutenção tampouco, porque, felizmente, antigamente os materiais eram muito bons, não é como hoje em dia, mas também não são eternos, é assim, a casa de verão, a gente tinha a perceção de que, pelo menos, o telhado estava muito mau, mas de verão não chovia. Quer dizer, quando eu fui para lá a viver, que apanhei verões e invernos, não é? Mas foram os invernos que foram os piores, é assim, a realidade é que me chovia dentro de casa e o telhado estava em vias de ruir. Eu, inclusive, é assim, eu tive que dormir com um plástico por cima da minha cama, que era para não chover em cima de mim. eu punho o plástico com inclinação e a água ia para o chão. Durante esse ano, portanto, sem rendimentos de qualquer espécie, porque marido ou mulher, pronto, já tem o direito à pensão de sobrevivência, mas, nesse caso, o filho cuidador não teve o direito a pensão nenhuma e, por parte do Estado, na época, reconhecimento nenhum. Eu digo na época porque agora acho que a coisa já vai avante, desde a semana passada, ou seja, já estamos em 2019, em julho. é assim, a única coisa que eu conseguia foi por intermédio da segurança social o rendimento social de inserção, que, na época, estou em, vivi durante um ano, de 2016 a 2017, com o rendimento social de inserção, falo de 170 euros mensais e, com o telhado, em vias de me cair em cima e a chover dentro de casa quando chovia. Nunca deixei de procurar emprego porque também nunca me vi uma pessoa parada e isso não faz parte da minha pessoa. Apesar da procura exaustiva de integração profissional, o facto é que os 53 anos na época, porque agora já tenho 56, não me abriram portas absolutamente nenhumas. Eu tinha necessidade de me ocupar até mais pela questão da minha sanidade mental. Recorri a uma IPSS próxima da minha casa que pedi para fazer algum voluntariado e, portanto, esta IPSS que é da igreja, portanto, paroquial, de facto, permitiu-me fazer esse voluntariado e, inclusive, fez uma candidatura na época, em 2016, a um programa do governo que existia, que era o programa Sem Mais, que esse programa era destinado a pessoas que viviam com o rendimento social de inserção, o conhecido RSI, e, portanto, havendo uma instituição que, de facto, tivesse interesse em determinada pessoa, podia concorrer, indicando o nome dessa pessoa, e caso fosse, viesse a aprovação da candidatura, portanto, o Estado pagaria durante o período de um ano o ordenado na época 400 e qualquer coisa a eles, mas nunca o Estado, considerando esse tempo de um ano em que eles assumiam pagar para carreira contributiva, portanto, continuaria, de facto, sem carreira contributiva. Nunca viste este apoio aprovado? Ou seja, tiveste este período de um ano... Eu acho que o programa Sem Mais nunca foi à avante, pelo conhecimento que eu tive e o facto disso é que a resposta não houve consideração nenhuma nem pela resposta e, provavelmente, nem pela pessoa que apresentou a proposta que foi uma IPSS da Igreja. Portanto, é assim, e de facto, eles na época eu tinha que fazer 15 horas semanais de voluntariado ao concorrer a este programa do governo ou sem mais, mas é assim, mais uma vez, pela minha sanidade mental eu pedi, por favor, deixem-me fazer 8 horas diárias, deixem-me fazer 40 horas semanais para eu me sentir útil e ocupado até conseguir integração profissional, porque senão não sei se vou aguentar, com a saudade, com a ausência, com a casa no estado em que estava, com a falta de verbas, portanto, e, pronto, concordaram também porque me conheciam, conheciam o meu trabalho anterior e eu fazia as 8 horas diárias, pronto, e também eles deram um grande contributo para o meu dia-a-dia em que me davam o almoço e me davam o jantar que eu levava para casa. Eu não vou dizer que fosse para pagar, mas, pronto, eu ajudava-os e eles ajudavam em mim também. Portanto, o 2016 foi possível viver com os 170 euros do rendimento social de inserção para pagar contas e com a questão alimentar fornecida por essa IPSS que também é dinheiro, como é óbvio, não é? Porque a gente para comer tem que comprar os alimentos e tem que os confeccionar. Quanto à questão da casa e do telhado, é assim, a coisa estava muito feia, estava tão feia que, de facto, quem se apercebia disse uma vez uma assistente social aconselhou-me a recorrer aos serviços de ação social da Câmara de Vila Nova de Serveira, que era um, portanto, que era, e penso que ainda o mantém, não é? É um apoio às famílias carenciadas em termos de ajudas, neste caso, materiais, pelo conhecimento contigo, poderia ter outros, mas este eu sabia que tinha. e, pronto, fiz a minha exposição porque reunia todas as condições para requerer esse apoio social, os serviços da Câmara foram acionados e fizeram uma análise ao telhado da minha casa. E é assim. Fizeram as obras. E estava mesmo por pouco. E fizeram as obras em novembro de 2016. Portanto, se hoje tenho um telhado novo na minha casa, devo à Câmara de Vila Nova de Serveira, a quem agradeço mais uma vez, à pessoa do Presidente dos Vereadores e também ao Presidente da Junta de Freguesia de Reboreda, que é a freguesia onde eu vivo pelo empenho e pela pressão que fez para que, de facto, não acontecesse ali uma desgraça. O trabalho de quem cuida em casa de idosos, de pessoas com demências ou pessoas com doenças crónicas ou crianças com patologias graves vale em Portugal cerca de 33 anos. 333 milhões de euros por mês, cerca de 4 mil milhões de euros por ano. Estes são valores de uma estimativa da Associação de Cuidadores de Portugal, que integra a rede de organizações europeias e Eurocares, apresentado num estudo sobre o valor económico das horas de trabalho dos cuidadores informais que foi pedido pelo governo. segundo a Eurocares há também em Portugal cerca de 827 mil cuidadores informais, cerca de 207 mil estão a tempo inteiro os restantes a tempo parcial. Estiveste envolvido no impulsionamento daquela que depois seria a Associação Nacional de Cuidadores Informais a partir de uma petição que foi entregue na Assembleia da República em setembro de 2016. Quem são estas pessoas? Quem são estes cuidadores informais em Portugal? É assim, nós, antes de mais, os cuidadores informais que eu conheci na época eram os cuidadores informais virtuais, porque o cuidador informal nunca podia sair para lado nenhum, só podia ir à esquina da rua e a esquina não poderia ser muito longe. Portanto, é assim, foi um grupo de cuidadores que se conheceu nas redes de comunicação social, portanto, para além do mais é grátis, não é? não envolvia despesas e, portanto, é assim, na sequência das eleições presidenciais em 2016, em janeiro de 2016, portanto, eu passado uma semana do falecimento da minha mãe e por volta do dia 8 ou 10 de janeiro de 2016, havia os fóruns da TSF em que diariamente convidavam cada dia um candidato à presidência da República. No dia em que a doutora Marisa Matias portanto, foi convidada do programa sabendo de antemão eu que ela era vice-presidente do grupo Alzheimer e Europa inscrevi-me para o programa não pela questão de lhe perguntar concretamente o que é que ela pretendia ser como presidente da República porque é assim, eu estive desligado praticamente do mundo cinco anos, não é? mas para mim na minha cabeça portanto, só existia demências 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 e é assim e eu consegui de facto entrar em direto não foi fácil porque me falhou a voz mas conseguindo perguntar-lhe porque as várias perguntas que lhe tinham sido formuladas nenhuma delas foi canalizada para a questão de cuidados de cuidadores informais eram questões generalizadas que os ouvintes faziam em direto acerca de como presidente da República o que ela pretendia fazer e eu fiz uma pergunta muito específica relativamente às demências o que é que ela pretendia fazer caso chegasse à presidência da República visto que ela era uma das vice-presidentes da Alzheimer e Europa portanto, é assim não foi possível estar muito tempo no ar porque eu não consegui e ela tendo tido essa perceção na época portanto, ela pediu ao moderador que era o Manuel Acácio da TSF autorização para eu lhe facultar o meu contacto ela entrou em contacto comigo eu sim permiti e ela portanto pronto, depois estivemos à conversa depois de uma forma para mim mais tranquila porque já não estava no ar já não estava em direto e a partir daí portanto, pronto, ela sentiu talvez uma emoção muito forte nessa mesma época pelo menos um fax ou um e-mail ela recebeu na sede de campanha dela que foi de uma amiga minha na época também amiga virtual que era a Sofia Figueiredo e também uma abordagem de Anabela Lima que fomos nós três que formamos um grupo de amizade tão próximo inicialmente nas redes de comunicação social que depois portanto aprofundamos quando nos conhecemos em finais de janeiro passamos de amigos virtuais a reais numa deslocação que eu fiz a Lisboa e tive a oportunidade de conhecer as duas ao mesmo tempo pronto, depois de facto decidimos e achamos que alguma coisa tinha que ser feita porque de facto o estado em que eu fiquei elas na altura ainda eram cuidadoras Anabela Lima do marido que faleceu há cerca de três meses a Sofia Figueiredo cuidadora da avó que faleceu há cerca de um mês eu era que já estava em pior estado precisava de todo tipo de apoio e mais algum e de facto elas viram em mim o que elas seriam no futuro que se concretizou este ano de 2019 tanto para uma como outra e elas neste momento estão exatamente como eu estava em 2016 portanto elas já tinham visto o filme por intermédio de uma pessoa que lhes era amiga e também já sabia o que é que ia ser o futuro delas portanto e é assim de facto nós depois portanto a vice-presidente da Alzheimer Europa a eurodeputada Marisa Matias ela viu que de facto havia gente a sofrer muito e cada vez mais deu-nos a voz que a gente não tinha para entrar na Assembleia da República porque é assim na Assembleia da República o Joaquim portanto a Margarida o Bernardo não pode chegar lá e dizer nós estamos aqui queremos que vocês formem ou façam esta lei não tudo era necessário e é compreensível que seja feito segundo os moldes aprovados e estabelecidos na altura verificou-se e a forma de entrar numa primeira fase pelo público em geral foi criar a petição que criámos após o primeiro encontro de cuidadores na altura de doentes de Alzheimer e demências similares que foi na Universidade Católica de Lisboa com o apoio do Parlamento Europeu portanto isto foi em junho de 2016 em setembro de 2016 desse mesmo ano em dois meses nós só precisávamos de quatro mil assinaturas para conseguir entregar a petição na Assembleia da República mas conseguimos reunir quatorze mil assinaturas em apenas dois meses umas online outras em papel e portanto e em setembro de 2016 fizemos a entrega da respectiva petição e de 2016 até agora de facto por parte do governo e por parte dos partidos mais concretamente e todos sabem disso mais por parte do Bloco de Esquerda que é um Parlamento que se dedica muito a causas humanitárias sem estar com muitos rodeios muitos formalismos mas de forma responsável assumiu a nossa causa o deputado José Soeiro que de facto muito lutou pela nossa causa e foi ele que em termos de políticos deu mais a cara e interviu mais aliás portanto pensou que a causa lhe foi atribuída a ele não é? Deixa-me só interrompeu só para voltar um bocadinho atrás nesta altura em 2016 já em fevereiro o coordenador ou então coordenador da reforma da área dos cuidados continuados integrados na altura era o médico Mário Lopes pela primeira vez deu conta à TSF de que o governo estava a preparar o chamado estatuto do cuidador informal à data deu uma série de exemplos depois que poderiam vir a ser previstos a possibilidade de horários flexíveis no trabalho para que os cuidadores não corressem o risco de perder o trabalho pelo simples facto de estarem a cuidar benefícios fiscais para quem decide cuidar em casa e a possibilidade de terem um apoio técnico para determinados tipos de cuidados e foi criado nessa altura um grupo de trabalho que viria a passar dois anos a fazer audições públicas na Assembleia da República no entanto o Manuel Lopes que na altura era coordenador desta reforma saiu de funções em novembro de 2018 sem que isto tivesse sido aprovado é assim Margarida o que eles queriam todos eram uns projetos pilotos mas é assim o que nós queríamos isso para nós era importante mas é assim agora tem este governo tem estes projetos vem outro governo esses projetos não estão redigidos em forma de lei o que a gente de facto queria era o estatuto do cuidador informal porque um estatuto é a elaboração de uma lei ou de um conjunto de leis em que de facto estipula direitos e deveres que são consagrados na lei e que ficam para a eternidade independentemente do partido do que venha a posteriori a ganhar as eleições portanto são leis que ninguém é uma lei que ninguém com a aprovação do estatuto do cuidador informal é assim essa lei vai existir sempre um projeto piloto não não fica redigida sobre forma de lei uma lei que fique para sempre portanto é assim que com a aprovação do estatuto do cuidador informal que é como é do conhecimento público portanto é assim houve a votação e a votação ganhou por unanimidade não houve abstenções não houve votos contra neste momento é assim já passou para as mãos do Sr. Presidente da República mas que é para fazer a aprovação final mas é assim do que depende dele ele foi um dos grandes impulsionadores e também deu-nos uma grande força para que de facto a gente não deixasse de lutar porque acho que na opinião dele opinião de qualquer pessoa de bom senso é um estatuto merecido porque no fundo as pessoas é assim ao estarem a cuidar em casa sem qualquer tipo de apoio estão a a poupar ao Estado conforme nasceu recentemente no artigo 4 milhões de euros por ano Este estatuto que foi aprovado o momento que o governo o aceitou criar a 30 de maio deste ano resulta de um texto conjunto entre uma proposta do PS outra do Bloco de Esquerda e outra do PCP que junta também medidas que estavam na proposta do governo como falou há pouco que não inclui a criação de um estatuto mas propunha uma série de medidas de apoio através de projetos pilotos que demorariam cerca de um ano a chegar a todo o país seria uma coisa faseada e inclui também contributos do PSD do CDSPP e do PAN realmente todos os partidos com assento parlamentar fizeram propostas sobre este assunto o estatuto foi aprovado na última sexta-feira dia 5 de julho como disse em plenário no Parlamento por unanimidade este estatuto que foi aprovado satisfaz os desejos dos coitadores informais e aquilo que estava na petição que se meteram em 2016 é sim não corresponde à íntegra do que é pedido nessa petição mas eu na minha opinião respeito a opinião de toda a gente é sim pode não se ter ganho a guerra mas já se ganharam algumas batalhas e relativamente ao ainda atual cuidador informal é sim ele irá passar a ter um subsídio ele irá ter passar a ter portanto uma verba destinada a um seguro social voluntário que lhe vai permitir fazer pagamentos para a segurança social para lhe assegurar carreira contributiva para o futuro para efeitos de reforma também lhe vai permitir o descanso também é contemplado o descanso do cuidador sem haver necessidade da pessoa cuidada sair da casa onde está e uma grande novidade foi também permitir que aos estudantes que já se tornaram cuidadores quis o destino que assim fosse porque a meu ver é assim ninguém quer ser cuidador porque quando uma pessoa se torna cuidadora é porque a vida obriga a isso portanto é uma situação com a qual as pessoas se deparam que ninguém está preparado mas que de facto as pessoas pronto é assim querem por uma questão de amor por uma questão moral assumir cuidar portanto obrigado ninguém é como é óbvio não é só cuida quem quer e esses estudantes agora passam também no caso de terem que faltar às aulas ou um exame é assim o facto de serem cuidadores de um familiar dependente também lhes permita ter essas faltas a exames ou aulas justificadas como se fosse o estatuto do trabalho do estante exatamente igual portanto é assim outras medidas é assim nós também pedíamos na época e pedimos e está escrito que aquela cuidadora a tempo parcial que portanto que consegue ainda conciliar o seu trabalho com o ato de cuidar quando a situação se depara um bocadinho mais complicada que de facto haja um entendimento com o Ministério do Trabalho assim como acontece com as senhoras que têm os seus bebés que durante uns meses portanto elas podem entrar mais tarde duas horas ou sair mais cedo duas horas para cuidar dos seus bebés portanto numa situação em que de facto um trabalhador precisa de ir com o seu familiar ou um médico ou porque surge uma emergência e que é contactado é assim possa ausentar-se do trabalho nesse período de tempo decidido com o Ministério do Trabalho mas que não haja penalização nem no rendimento mensal nem na situação a futuro portanto basicamente o que se pretende ainda em relação ao cuidador informal ao cuidador informal a tempo parcial é que haja entendimento entre o Ministério do Trabalho e o ato de cuidar também será uma forma das pessoas conseguirem manter o seu trabalho sem terem que deixar de trabalhar e consequentemente também continuarem a ter uma carreira contributiva Estas alterações na carreira contributiva não têm efeitos retroactivos por exemplo não infelizmente não é assim por acaso é assim eu depois da minha mãe falecer eu antes dela falecer já em 2015 em algumas oportunidades que me foram dadas em termos de comunicação social eu não pedia muito é assim eu em relação a ela pelo que eu lhe fazia em relação a ela eu estava tranquila porque é assim acho que nada lhe faltava pronto se calhar faltava um medicamento que pelo menos tornasse a doença crónica que não se verificava não é não era doença as demências não são doenças crónicas é assim elas quando se instalam definitivamente não há medicamento que lhe valha se tomam uma medicação que regra geral são caras quando a doença se instala de forma definitiva pode suspender a medicação que não está ali a fazer nada isto portanto na altura foi-me referenciado pela neurologista que na época acompanhava a minha mãe e assim se fez a medicação não estava a fazer nada não estava a fazer nada portanto e então tens 25 anos de descontos sim mas este período em que cuidaste da tua mãe não conta para a tua carreira contributiva porque não há um reto ativo desta lei eu na época a única quando eu fiz essa intervenção em 2015 ainda ela era viva numa rede de comunicação social numa rede de comunicação social não no meio de comunicação social a única coisa que eu podia era que o Estado contabilizasse eu nem pedia apoios de qualquer espaço eu preocupo o meu presente eu estava tranquilo porque eu era ainda pronto ainda tinha alguma verba ainda era capaz de cuidar dela ainda estava mais ou menos equilibrado já tinha superado um bocadinho o esgotamento que tive em 2009 preocupava o futuro preocupava-me e continua a preocupar muito o futuro porque é assim eu como empresário toda a vida descontei desde os meus 22 anos e portanto o ano passado na segurança social eu pedi para me verem os anos de descontos que eu tinha e a informação que me foi dada é que eu tenho 25 anos de descontos mais 18 meses de serviço militar que também é contemplado para o efeito quer dizer eu na prática se houvesse havido um reconhecimento como passa a haver agora desse tempo que eu cuidei eu sobre os 25 mais 18 meses tinha mais 8 e é assim eu já não ficaria com o meu futuro tão comprometido porque recentemente eu fiz uma no portal da segurança social fiz uma simulação acerca da minha reforma pronto introduzi a minha palavra-chave e é assim para já nem me equacionou a hipótese de eu meter a reforma mais cedo mas isso também eles nunca equacionam porque partem do princípio que as pessoas vão trabalhar na época que estamos até aos 66 anos mas é assim a mim levou-me logo para 2029 ou seja daqui a 10 anos que só tenho 56 agora daqui a 10 anos em 2029 terei 66 e o valor que me deu foi 454,70 euros portanto é assim se neste momento viver com essa verba há quem vive com menos tudo bem e eu também penso assim mas pronto para uma pessoa que de facto assume responsabilidades que está a começar a vida comecei há tão pouco tempo não é comecei não comecei há tão pouco tempo há 3 anos atrás assim eu tive que assumir compromissos depois de começar a trabalhar tive que os assumir porque para trabalhar tinha que os assumir mesmo eu tenho um passado tinha alguns bens tinha um carro mas um carro que já tinha 19 anos eu já nem sabia se havia de gastar em combustível se havia de gastar na oficina quer dizer enquanto eu não trabalhei que fiz o voluntariado nessa IPSS eu andava era ao lado e a pé mas quando comecei a trabalhar precisava do carro para me deslugar porque em Vila Nova de Serveira não há assim tantos transportes públicos como há nas grandes cidades com tantos problemas no carro tive que fazer a troca de carro não comprei um novo comprei um usado mas mesmo assim um carro com 19 anos não deu para nada portanto deu para uma entrada e é assim portanto ainda hoje em dia em relação à minha própria habitação porque sou um bocado exigente gosto de me sentir bem no meu ambiente e gosto de entrar na minha casa e sentir que entro no meu mundo torna-se um bocadinho difícil porque ou faço eu as coisas que realmente faço ainda recentemente fui eu que estive a fazer obras de manutenção na minha casa que fui eu que as fiz e portanto mas pronto também custou um bocadinho no fundo é assim é andar sempre a contar os trocos porque voltar a um ordenado mínimo nacional é muito complicado tem esperança de que na próxima legislatura como espera o deputado José Soeiro possa vir a ser aprovadas alterações ao código do trabalho quer na questão da contribuição é assim eu de facto a minha última intervenção em termos de dar qualquer tipo de depoimento pronto o último que eu dei foi em 2016 em termos de comunicação social e a partir daí eu quis fechar um bocadinho a tampa do meu baú e fazer o meu luto e também para dar oportunidade a outras pessoas porque contar sempre a mesma pessoa a contar a mesma história também cansa as pessoas apesar das pessoas serem sensíveis e é assim eu achei que de facto é assim eu impulsionei apesar de já não ter de não ir buscar literalmente nada não é portanto eu dei muita força e acompanhei sempre até agora esta data de aprovação portanto e é assim apercebendo-me a boa vontade por parte do Bloco de Esquerda na pessoa do deputado José Soeiro em que ele de facto pretende pronto conforme eu referi a questão de de atribuir esse entendimento entre o Ministério do Trabalho e a conciliação com o ato de cuidar isso ele pretende que não foi contemplado neste estatuto ele continua ele quer continuar a lutar por isso em relação aos atuais cuidadores a tempo parcial mas também ele quer ir mais longe ele quer recuar ao passado ou seja quem cuidou não é descartável não foi usado deitar fora e agora desenrasca-te é assim já basta não termos apoio psicológico porque é assim após o falecimento dos nossos familiares o processo foi tão doloroso com tanta falta de tanta coisa muita gente dirá está bem mas é assim há muitas outras doenças pronto mas é assim esta doença de facto é terrível porque as pessoas perdem todas as capacidades deixam de conhecer os filhos perguntam quem tu és quem não és e é um processo assim porque depois isto pode-se prolongar anos porque ninguém morre de demência as pessoas ficam aí fragilizadas perdem as suas capacidades motoras perdem as suas defesas e acabam por morrer ou de uma infecção uma pneumonia o coração que fraqueja como foi o caso da minha mãe e o processo pode-se restar durante muitos anos e quer dizer não havendo qualquer tipo de apoio e a pessoa querer cuidar cada vez melhor e não ter meios para e descartar-se física e psicologicamente cada vez mais isto ao fim de um dois três quatro cinco anos seja até quem esteja dez e a cuidar de mais do que uma pessoa e ao fim destes anos como é que uma pessoa volta ao mercado de trabalho aos 53 anos voltaste ao mercado de trabalho como é que foi este regresso? sabe perfeitamente que a partir dos 40 50 anos termos uma porta aberta é muito bom mas é assim vamos lidar com uma geração e eu é assim quando entrei para a empresa que estou a maior parte das pessoas que trabalhavam e que trabalham comigo quase todas podiam ser meus filhos e filhas é assim se eu na época tinha 53 eu tinha colegas a trabalhar com 20 anos 21 anos é assim logicamente que uma pessoa que sai de um processo de luto de um processo de vida tão complicado é assim não tem grande alegria para determinadas situações nem paciência não é? não há um choque nunca houve um confronto por vezes uma questão de mentalidades e de choque de gerações acabou por não facilitar muito o trabalho mas pronto é assim não há nada que o tempo não de facto alivie e hoje em dia assim estou 17 estou portanto fez em fevereiro deste ano dois anos que estou nesta empresa e a relação que eu tenho com os meus colegas de trabalho é assim pode não ser perfeita mas conseguimos um entendimento porque estamos ali é para trabalhar não é? e isso é muito e muito importante porque o trabalho assegura portanto o trabalho assegura evidentemente em termos salariais e ajuda muitas famílias não é? mas já não entrou para a área que estava antes não é assim eu olha eu se lhe quero que diga hoje em dia sei o que não é assim eu até posso saber o que não quero posso saber o que não quero mas o que eu quero eu sei e o que eu quero é assim está fora de questão porque é assim se de facto eu descobri em mim uma outra vocação ou seja cuidar de pessoas se falamos cuidar de pessoas idosas logicamente que eu não é assim não vou pensar que todos os idosos vão ter a abertura que a minha mãe teve pelo menos em termos das higienes não é? é assim o que me preenchia mesmo o que me dava uma grande alegria novamente porque eu acho que perdi um bocadinho a alegria era indiscutivelmente trabalhar com idosos mas reconheço a limitação que os homens têm nessa área se forem em ambiente hospitalar é assim ninguém se importa tanto faz ser enfermeiro como enfermeira como maqueiro como quem quer que seja mas por exemplo numa IPSS num lar é assim o homem só se for para motorista para levar o idoso ao médico para as urgências hospitalares e depois é assim evidentemente que é assim mesmo assim não é muito fácil porque a opção dessas mesmas instituições na maior parte das vezes é optar porque as senhoras também conduzem e também acompanham os idosos portanto acabam por fazer todo o serviço que é necessário enquanto o homem é assim não faz todo o serviço até faz mas é assim por uma questão de pronto do respeito pelo menos à parte das senhoras idosas eu tenho a plena consciência que o facto da minha mãe me ter dito eu não te vejo como homem vejo-te como filho não vejo problema nenhum e tu me fazes a higiene logicamente que a dona Maria ou a dona Catarina ou quem quer que seja que não são minhas familiares e que nem me conhecem de lado nenhum que iriam algum dia encarar bem portanto isto é uma questão de mentalidade que eu também não posso estar portanto a reivindicar não é? compreendo perfeitamente hoje em dia a minha postura na vida é aceitar as coisas que malas são aquelas que de facto me são muito próximas eu sou capaz de lutar por elas e ser teimoso e não desistir nunca até conseguir nem que seja só um bocadinho aquelas que não me são diretamente ligadas é assim eu não procuro atritos eu quero ter uma vida tranquila porque já tive um passado um bocado difícil a todos os níveis portanto porque também estive na área empresarial e os negócios nem sempre foram fáceis depois foi este contexto familiar de uma família tão pequena que durou muitos anos que a minha mãe faleceu com 89 o meu pai infelizmente é com 75 portanto durante muitos anos não se registraram doenças tão graves na família e de um momento para o outro cai o carmo e a trindade portanto eu neste momento a minha postura perante a vida em relação a situações que não envolvam saúde porque se não existir saúde não existe mais nada e nada mais interessa é assim eu vejo as outras coisas de uma forma muito banal aceito-as como são em pessoas que me são mais próximas posso de facto debater o tema e o assunto com elas mas em relação às pessoas que me são meramente conhecidas não eu aceito como são respeito a opinião das pessoas e quero paz esta foi mais uma entrevista do é apenas fumaça um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela obrigado a Joaquim Ribeiro o ex-cuidador informal esta entrevista foi preparada por mim Margarida David Cardoso o Bernardo Afonso fez a edição de som e a Joana Batista fez a edição de vídeo fazem ainda parte da equipa fumaça Ana Freitas Frederico Raposo Maria Almeida Moutafes Pedro Miguel Santos Ricardo Esteves Ribeiro Sofia Rocha e Tomás Pinho a música é dos Lutos Fever houve mais episódios em fumaca.pt no Youtube Spotify na tua aplicação de podcast se queres ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve e lê vai a fumaca.pt barra contribuir até já é apenas fumaça é apenas fumaça é apenas fumaça é apenas fumaça A CIDADE NO BRASIL